É difícil responder porque a gente não sabe a história toda. Nós estamos vendo parte da história. Você não sabe exatamente quais são as relações familiares. Quando eu vejo um paciente idoso aqui no consultório, eu sempre me pergunto, e eu vejo a família, eu sempre me pergunto quais são as questões seculares que estão envolvendo esse relacionamento. Quais são as questões que estão tendo que ser resgatadas, quais são as questões que estão tendo que ser revisitadas. Então, às vezes, hoje nós vemos muitos idosos sofrendo de maus tratos. Então, é lógico que não é interessante você deixar o idoso numa instituição asilar. Mas, muitas vezes, eles vão para aquela instituição até para serem protegidos de maus tratos familiares. Tem famílias que maltratam os idosos. Então, aí, sob esse prisma, você se pergunta, será que é melhor ele estar em casa e ser maltratado? Ou será que é melhor, pelo menos, ele estar em um ambiente onde ele recebe um tratamento adequado? Isso é uma questão. A outra questão é que, frequentemente, quando você vai visitar um paciente idoso, ou numa instituição asilar, ou mesmo na casa, a família, muitas vezes, não está presente. Porque, no mundo moderno de hoje, as famílias trabalham. Os filhos trabalham, os netos trabalham. E quem fica com o paciente idoso, muitas vezes, é um cuidador. E, muitas vezes, o cuidador tem a capacidade de dar um suporte espiritual, religioso, ou ao idoso, muito maior do que a família. Então, eu atendo muitas famílias de pacientes que tinham previamente uma determinada religião. E, quando estão lá com o cuidador, você vê o cuidador lendo um livro para ele. Aí, você vai ver o livro. Muitas vezes, é um livro de André Luiz. É um livro de Allan Kardec. E qual é a função daquele cuidador ali? Ele não está ajudando aquele idoso a se espiritualizar. E é frequente o idoso, nessa hora, fazer uma ligação muito forte com o cuidador. Então, às vezes, a gente tem que se perguntar essas coisas. Quando você vai numa instituição asilar, muitas vezes, você vê um cuidador orando com o paciente idoso. E você vê a família, e você vê que a família não tem essa cultura. É onde ele está melhor. Então, é difícil. Eu acho que cada caso é um caso. Essa é uma questão difícil no dia a dia do consultório. Porque o idoso vai tentar manter a sua independência, a sua individualidade, até onde ele puder. E vamos combinar que a gente também gostaria de ser desse jeito. Eu acho que, quando nós somos idosos, nós também vamos querer ter a nossa independência. E a família, por outro lado, vai querer tomar conta daquele paciente idoso. Cabe ao médico ou ao profissional de saúde, seja ele qual for, que estiver diante dessa situação, tentar aquilatar o que a família, de fato, quer cuidar do paciente, ou quanto a família, de fato, quer controlar o paciente, ou quanto a família, de fato, quer se meter na vida do paciente. E quanto o paciente está sendo turrão ou se defendendo. Porque, às vezes, quando você vai ver, a família quer tomar bens. A família não quer, necessariamente, o bem daquele paciente. Ela só quer que ele dê problemas. Mas tem famílias que ficam muito aflitas, verdadeiramente. O ideal é você propor à família e ao idoso todos os cenários possíveis. Cenário 1. Olha, o senhor vem caindo frequentemente. O senhor já foi várias vezes ao pronto-socorro. Numa dessas, o senhor cai de madrugada. Quando o senhor vai levantar da cama para ir no banheiro e o senhor fica ali caído, só vão descobrir o senhor daqui a dois dias com a perna quebrada. Como é que vai ser? Ou, então, você fala, olha, o senhor precisa tomar remédio na hora certa. O senhor já teve várias vezes no hospital porque o senhor esqueceu de tomar o remédio. Quem vai dar o remédio para o senhor? Nas horas, o paciente idoso, ele frequentemente volta atrás e fala, bom, é verdade, eu hoje já tenho dificuldades nisso. Só que também, por outro lado, a tecnologia andou avançando. Então, hoje, você tem uma série de instrumentos. Então, tem pacientes aqui, por exemplo, que usam aquelas pulseiras, que quando você cai, a pulseira dispara um sinal para uma central eletrônica, que procura a família, enfim, toma algumas atitudes. Tem pacientes meus que instalam câmeras na casa dos pacientes idosos. E ficam vigiando o paciente, olha, na hora que cair, alguma coisa do tipo, percebe-se. E tem outras famílias também que compram aqueles dispensadores de medicamentos. Existem esses aparelhos que, na hora H, eles dispensam o remédio, abrem uma portinha, o paciente toma, e aí eles mandam um sinal de celular para a família, dizendo que o paciente tomou o remédio, fica ali registrado que horas que tomou, que horas que não tomou. Ou seja, a tecnologia ajuda. Mas esse equilíbrio de quando introduzir um cuidador sempre é delicado. Mas chega uma hora que isso passa a ser inevitável e o próprio idoso passa a aceitar. Olha, o geriatra, ele, por natureza, é um sujeito que está acostumado a trabalhar em equipe. Porque o geriatra sabe que sozinho ele não faz nada. Então isso já é uma atitude de abertura de mente, vamos dizer assim. E na equipe geriátrica, na equipe gerontológica, você tem outros profissionais, se for, nutricionista, psicólogos. Então, às vezes, se não é o médico que aborda diretamente essa questão, alguém da equipe acaba em algum momento abordando essa questão. Então a geriatria é muito propícia a se tocar nesse assunto. Até porque faz parte da consulta geriátrica você perguntar de como o paciente quer que seja nos últimos dias dele. O que ele quer que seja feito, se ele quer que seja entubado, se ele quer ir para a UTI, se não quer ir para a UTI, se quer que reanima, se não quer que reanima. Isso se pergunta e se conversa na consulta. Então, nesta hora, você abre uma janela de oportunidades para você tocar em outros assuntos. E outros profissionais podem falar disso. Tanto que muitos geriatras acabam fazendo estudos sobre espiritualidade e religiosidade. Isso parte muito da geriatria. Nos hospitais, recentemente, tem-se também tido este movimento. Vários hospitais hoje possuem capelões, possuem entidades ecumênicas que cuidam do conforto espiritual do paciente. Nos hospitais, isso parte muito das áreas de cuidados paliativos. O médico que faz cuidados paliativos, frequentemente, aborda isso com o paciente. As áreas de oncologia também abordam isso com os pacientes. Então, nos hospitais, isso também tem se tornado cada vez mais frequente. Eu me lembro da minha infância que tinha uma música que falava para a gente não confiar em ninguém com mais de 30 anos. 30 anos já era considerada uma pessoa mais idosa, mais velha. Ainda hoje, o nosso parâmetro de idoso é 60 anos. Uma pessoa é sexagenária, tem 60 anos de idade e pode frequentar a fila do banco para pessoas idosas, né? A minha mãe tem mais de 60 anos e outro dia na fila do banco ela foi abordada por uma outra pessoa mais idosa que ela que pedia para ela sair da fila porque ali só podiam as pessoas idosas, né? Mudou muito. A gente não pode mais usar o mesmo parâmetro que a gente usava antigamente. Hoje em dia, as pessoas com 60 anos estão perfeitamente ativas. Aliás, é um momento muito especial da vida delas porque elas têm ainda o vigor físico, elas ainda estão inseridas dentro de uma população altamente produtiva e elas têm como vantagem sobre os mais novos uma experiência muito grande, uma experiência de vida acumulada e que pode trazer a ela esse algo mais que dá a ela não só a mobilidade e a capacidade de executar os trabalhos mas também o expertise para fazer isso. E o interessante é que nem todas as pessoas encaram isso dessa forma. A maior parte das pessoas ainda tem muito medo de envelhecer que, na minha opinião, é decorrente do medo da morte e do medo da limitação, o medo da dependência o medo de se transformar em uma pessoa que não tem mais a liberdade de fazer o que quer fazer porque vai, através da limitação física vai dependendo cada vez mais das pessoas que estão ao seu redor. E aí entra a espiritualidade, como bem colocou o Dr. Fábio Nasri a espiritualidade está se transformando no referencial da terceira idade está se transformando no referencial do envelhecimento porque é o momento em que a pessoa já passou por uma série de fatores na sua vida já cresceu, já se preparou para a vida já ganhou a vida, já trabalhou, já formou a sua família e agora ela está numa fase em que ela pode refletir um pouquinho sobre quem ela é fazer um pouquinho mais as coisas que lhe agradam seguir os seus ideais, as coisas em que ela acredita e é dessa maneira que ela começa a refletir um pouquinho sobre o fim da vida sobre a morte, sobre a questão espiritual então a espiritualidade acaba sendo um fator, uma característica marcante para essas pessoas que estão vivendo a terceira parte das suas vidas apesar que hoje nós já temos a quarta idade são aquelas pessoas que extrapolam a média estão à direita da curva de Gauss que vão extrapolar a média geral e vão viver ainda mais do que 80% da população aí já é uma outra fase com outras características mas que traz da terceira idade muitos fatores que nós julgamos extremamente importantes é um assunto palpitante relativamente novo a medicina, a psicologia, a sociologia tem trazido muitos subsídios para a gente poder ajudar essas pessoas que estão chegando nessa fase da vida que é um número cada vez maior e que cheguem de maneira saudável, produtiva para continuarem sendo pessoas felizes até o último momento das suas vidas das suas vidas encarnadas e aí que entra o espiritismo e a questão da reencarnação que vem trazendo essa outra novidade essa outra notícia para essas pessoas de que na verdade elas não estão terminando a vida delas elas estão terminando um ciclo da vida delas e que é um ciclo extremamente importante e produtivo para elas que elas têm que aproveitar o máximo possível para que quando elas retornem à parte espiritual elas tenham ganhado todas as possibilidades que essa viagem encarnacionista deu para elas que esta vida, este ciclo ofereceu para elas Bom, o nosso programa sobre geriatria e Alzheimer vai ficar por aqui mas você sabe, qualquer dúvida, e-mail, comentário mande um e-mail para a gente o nosso e-mail é ciênciaespiritualidade até o próximo programa Música 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 Legenda Adriana Zanotto